Só pela cara dessa mina aí, ela quer arrumar briga no baile, mano. É! Só que hoje eu tô daquele jeito. Se ela vir, ela vai arrumar feio hoje. Papo reto. É, caralho. Aí ela saiu pro bailão, louca pra arrumar briga. Ela saiu pro bailão, louca pra arrumar briga. Vai tomar lipão, vai tomar lipica. Vai tomar lipão, vai tomar lipica. Arrumou mal confusão, da xerê cacá minha pica, mulher. Vai tomar lipão, vai tomar lipica. Arrumou mal confusão, da xerê cacá minha pica. Arrumou mal confusão, agora eu quero ver, fi.